Tem dois muros. Olha, nesse segundo muro aqui, ó, o certo é deixar tudo, é tudo deixar tudo certo, ó. É, sempre aqui nos corredores e espinha aqui, ó, esses corredores e espinha. Se o cara pular aqui nesse corredor, ele vai se fuder. É, mas ainda tá falha esse corredor, aí, viu? Não, ele não é perfeito, né, mano? Mas ele não entra fácil, vai ter que estourar pra poder passar. Não vai sair, não vai pegar falta. Se ele entrar nesse corredor, ele vai ficar preso. E a parte de... Tem muita bomba aí ou não? Tem que falar com ela mais. Mano, eu só consegui. Ó, fiz bastante bomba pra entrar na casa, tá ligado? Só o suficiente pra entrar na casa lá e tomar mais o seu... Gato dinamite, umas bomba óleo aí. Eu não quis gastar mais porque a parede de ferro, ela gasta umas 12 bombas de dinamite. Ligado? Aí, ajuda o Rian aí, mano, a entrar no Discord. Quem, ó, eu? Não, eu, o... Não, ele já sabe, mano, é só mandar ali... Eu vou mandar aqui pra ele que... Aí, ele ficou bugado na porta, agora vai ter que se matar. Mesmo que ele tente entrar agora, não vai dar porque ele vai ter que... Ficou preso bugado na porta. Isso é de madeira, né? Já tem um baú aqui cheio de madeira. E o gabinete tá com excesso de madeira. Ah, é? Tô colocando as caixas pra cima, já. Porque eu tô ficando pequeno. Tô pequeno caso, já. Tá bom, você já viu, pô. Desiste. Nem voltar mais. Só que a base que o Rian fez, acho que chama muita atenção lá do outro lado da ilha. Mas ele tira. Tá ligado? Atenção, tem que ver o que que ele investiu lá. Tá bem de frente, pô. Tá do nosso lado aqui, só que tá alta. Aí, é redonda alta aí... Quem do outro lado da ilha é da... Atenção, tá ligado? É, aí o cara vem e vê, olha aqui. Que é que é raidar aqui. É. Aí, tá aí, foda-foda. Aí, tá na porta agora, o bagulho. Tem que ir entrando no discórdio pra pegar a visão, né? Basta o sarai, Lian. Sarai. Cara, eu vou meter bala nele, velho.